E aí, pessoal, bem-vindo a mais um Resulte Responde. Vamos lá. Paulo Ricardo de Melo, ele quer saber relatos de como eram as cerimônias dos Tedeum. Tedeum, laudamos a ti, louvamos Deus. Nunca encontrei nada, Tedeum, laudamos, nunca encontrei nada, ele nunca viu nada e tal. E aí ele quer saber direito essas cerimônias de Tedeum. Então, o que eu falo, Tedeum é um resumo de uma frase um pouco maior que aquilo que eu falei, é Tedeum, laudamos, que é a ti, louvamos Deus. Então, o que é isso? É uma prece, é um ritual, é um hino, tem vários hinos religiosos que são Tedeum. E até o Dom Pedro I compôs um, e vários outros, Padre José Maurício, várias pessoas compuseram, Mozart, todos os músicos clássicos compuseram, e sacros, diversos Tedeums. Então, era um hino que entrava no meio da liturgia de ação de graças. Então, era uma música tocada dentro da igreja, muitas vezes com coro, geralmente com coro, e orquestra. Então, era uma forma de louvar a Deus. E era, num momento de ação de graças, específico para alguma coisa. Então, o Dom Pedro, voltando ao Dom Pedro I, ele cria um Tedeum, laudamos, para o batizado da filha dele, a futura Dona Maria II de Portugal. Então, é uma peça sacra, uma peça musical sacra, tocada dentro da igreja, enfim, e dentro de uma ação de graças. Mas, para várias, várias ações de graças, tipo assim, a chegada do Dom João VI no Brasil, então é feito um Tedeum. A chegada do Dom Pedro e da Leopoldina da viagem à Bahia, é feito um Tedeum. Então, ele sai do navio e é feita essa comemoração. Alguém é batizado e é feito essa apresentação musical no meio da missa, no meio da peça. A peça se encaixa dentro da missa. O Hadar Druid, nobre professor, muito obrigado pelo nobre, como era o comércio local na época da Marquesa, ele viu o vídeo da Marquesa de Santos, onde ela fazia suas compras de alimentos, roupas, ela frequentava algum lugar específico ali nas Redondezas, ela frequentava a igreja de Santo Antônio ali no Patriarca, uma quanta pergunta. Bom, na São Paulo, na época da Marquesa de Santos, você praticamente tinha tudo em casa. Então, ela tinha galinheiro lá no solar, ela tinha aquela parte que eu mostrei no vídeo do solar da Marquesa de Santos, a casa realmente dava já na rua, a fachada da casa lá na rua. Entretanto, o fundo dessa casa caía em direção, o terreno cai em direção ao rio Tamandatei. E o terreno dela ia efetivamente até o Tamandatei. Tudo depois vai ser loteado. Então, ela tinha muita terra lá. Então, tinha tudo lá. Tinha curral, tinha cavalo, claro, a carruagem dela ficava lá. Galinha, porco, ela tinha tudo. Ela tinha uma fazenda no Anastácio. Tinha, perto do Pico de Aragua, tinha uma chácara do outro lado do Tamandatei, a chácara da figueira. Então, ela tinha produção de alimento próprio. Ela não precisava ir numa quitanda comprar alguma coisa. Talvez até o que era produzido por ela era vendido pelas escravos dela, de repente, nas coisas, alguma coisa assim. Roupa, você não comprava pronto, você mandava fazer. Era, principalmente, alguém de alto nível social, como a Marquês de Santos. Eu não nego que ela possa ir na igreja do Patriarca, onde tem lá no Largo do Patriarca, a igreja de Santo Antônio. Mas, ela frequentava muito a Ordem do Carmo, a igreja da Ordem Terceira do Carmo, onde ela era irmã leiga da Ordem do Carmo. E, também, na frente da casa dela, também ficava o Convento de Santa Tereza, que dizem que ela também frequentava. Que, também, fazia parte da Ordem do Carmo. Era a Ordem Segunda, que era das mulheres. A Ordem Terceira era lá dentro do lado da Ordem Primeira. E, então, eu não sei dizer qual que era a igreja que ela mais frequentava. Mas, por ela ser irmã leiga da Ordem do Carmo, então, a Ordem do Carmo, assim, você ainda está de pé nessa igreja. É só seguir em frente na Roberto Simonsen, que é a Rua do Solar. Você sai na frente da Igreja do Carmo, em direção à Tabatinguera. Bartolomeu B. Stale. Admiro muito sua inteligência. E, por isso, eu gostaria de saber de que forma você consegue se lembrar de tudo o que você lê nos estudos. Então, estudando, não adianta. É meio osmosa, assim. Não me pede para ser tão inteligente assim em exatas, por exemplo. Porque eu me confundo muito. Mas, assim, em humanas eu me garanto mais. Eu consigo guardar bastante informação. E, assim, como eu estou sempre usando essas informações, então acaba, tipo, entrando na cabeça. Não tem muita explicação, a não ser estudo mesmo. Juca Goulart. Ah, Juca Goulart. Essa pergunta é legal. Todo mundo sabe que Dom Pedro I compôs o Hino da Independência, mas não conheço mais nenhuma composição dele. Sabe onde eu vi? Já ouviu? Eu tenho uma que está ferrado. Ele está detonado, esse CD. Eu ganhei. E, é claro que piratão. E aí a pessoa gravou o Hino à Carta, mais a Independência, mais o Credo, do Dom Pedro. Isso daqui você encontra no YouTube para ouvir. Mas, então, é o Dom Pedro. O Dom Pedro I, ele teve uma sólida formação musical. Ele vai ter aula com o Noicon, que vem da Europa para cá. Com o Padre José Maurício, com o Marcos Portugal, com um monte de gente. Ele tocava clarineta, fagote, piano, um monte de instrumentos. Violon cello também. E aí ele vai compor. Uma abertura, um moverter. Um credo, que é esse que eu tenho aqui. Um tedeum, que é... Um tedeum... Uma missa para um Papa da época, que eu lembrei agora. O Hino à Carta Constitucional, o Hino da Nação Portuguesa, ele deu junto com a Carta Constitucional de Portugal em 1826. E esse foi o Hino Nacional de Portugal até 1910. Então, ele compôs o Hino da Independência do Brasil, que a gente escuta até hoje. O Hino da Independência. E o Hino da Carta, que era o Hino da Nacional Portuguesa até 1910, quando cai a monarquia. E... Credo, Tedeum, Abertura... O Tedeum, de quatro vozes e a oração que foi executada no Batizado na Manhã da Glória. Na Carta... E o Hino da Dona Amélia, que ele compôs durante a campanha em Portugal. Que fim levou esse Hino à Dona Amélia? Eu não tenho ideia. A missa que ele compôs se chama Missa in Honorem Leone Duodetimo. Então, é o do Leão 12 aqui, do Papa da época. Tá legal? Então, assim, isso aqui vocês encontram. Tem Música Brasilis. É um site que tem, inclusive, as partituras lá. Eu vou procurar, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. Tá legal? Um abraço, até o próximo.